Odeia ovo, eu vou falar pra ele assim, meu bem, você quer o bife frito ou malpassado? Malpassado é omelete e frito é ovo frito. Bora ver como vai ser a reação dele, simbora. Fala oi pessoal, meu bem. Oi, papão! Tudo bem, você quer o seu bife frito ou malpassado? Olha oi pessoal, olha o que eu achei pessoal. Bem fritinho ou mal fritinho? Olha oi pessoal, olha o que eu achei, eu achei uma minhota com a pescau peixe. Não, tem que ser médio. Quer com as bordinhas torradinhas ou mais branquinhas? Ah, bife de zoião? Olha oi pessoal, aqui mamãe, tem que ser com a bordinha, bem calcada.